Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criatividade Paralela. Então, hoje eu tô aqui pra falar sobre a minha TBR da MLE de 2021. Se você não sabe o que é a MLE, que eu acho difícil, é a Maratona Literária de Inverno, que é feita todo ano pelo canal Geek Freak, lá do Vitor. Vou deixar os links aqui tudo na descrição certinho pra você ir lá conferir. Então, esse ano, a Maratona vai do dia 10 ao dia 24 de julho. Pra você participar, é muito bom você preencher o formulário, que vai estar lá na descrição do vídeo do Vitor, pra que você possa participar dos sorteios que vão rolar e tal. Esse ano parece que vai ser muito legal, vai ser uma parada de mistério, assim. Então, hoje no vídeo, além de falar sobre a minha TBR, eu também vou assistir com vocês o trailer da minissérie que vai rolar aí durante a Maratona. Diferente do ano passado, que a gente tem 27 desafios, e ele ainda teve a cara de pau de falar que era Maratona do Não Surto, entendeu? Diferente do ano passado, a gente vai ter só 5 desafios. E eu escolhi 5 livros diferentes e eu espero conseguir ler nessas duas semanas. As minhas aulas da faculdade vão voltar no dia 19, a Maratona acaba dia 24. Mas eu acho que vai dar tudo certo, é só aula online mesmo. Então, eu acho que não vai dar nada, não vai conflitar muito, não. Mas então, vamos lá. O primeiro desafio que ele falou foi livro publicado originalmente antes de 2010. Pra esse, eu escolhi o Castelo Animado. Eu não tenho livro aqui, mas eu pedi ele. Só falta chegar, eu espero que chegue rápido o suficiente. Esse livro foi a inspiração do filme Halls Moving Castle, ou Castelo Animado aqui no Brasil. É do Estúdio Ghibli, que é o meu filme preferido do estúdio. Então, eu tô muito ansiosa pra poder ler logo esse livro. Muita gente falou que é muito bom. E, ah, eu tô nervosa, quero muito ler. O próximo desafio é livro de uma série que você escondeu na estante por muito tempo. Esse, na verdade, é uma coisa, sim, que eu não sei se vocês podem considerar que eu deixei escondido por muito tempo. O livro pra esse desafio vai ser Éstase, da Lauren Cate. É o último livro da série Fallen. Eu acabei lendo esses livros esse ano. Eu comecei a ler lá em o quê? 2018, 2017, 2016. Não, lá atrás. E eu li o primeiro livro, achei meê. Comecei o segundo e acabei parando, não prossegui e tal. E aí, esse ano, eu não sei o que me deu, que eu decidi ler. E eu comecei a ler. E eu tava achando até legal. Comprei os livros usadão mesmo, no Sebo, porque não é uma série que eu tava curtindo muito, assim. A leitura tava sendo agradável, sabe? Mas não tava sendo aquela coisa, nossa, que explosão, que maravilhosidade. Não tava sendo muito assim. Então, eu acabei comprando no Sebo mesmo. E faltou esse livro aqui. Acabou que eu tava lendo, super na empolgação e tal. E aí, quando eu terminei o penúltimo, né, o quarto livro, eu comecei a ler fanfic. E aí, eu me afoguei em fanfic e ele ficou parado. Então, tem uns meses que esse livro tá aqui. E eu vou, finalmente, dar um jeito de terminar essa série logo. O próximo desafio é um livro com capa predominantemente branca ou preta. Pra esse, eu escolhi o Hobbit, do Tolkien. Tem mil séculos que esse livro tá aqui. Tem mil séculos que eu falo, assim, não, agora vai, agora eu vou ler Tolkien, vai dar tudo certo. E aí, eu sempre vou empurrando, empurrando, empurrando. E aí, quando eu tava procurando um livro com uma capa predominantemente branca ou preta, eu olhei pra ele e falei assim, é, ele é um livro único, não é mesmo? Então, vai que dá certo. Então, eu vou tentar e eu espero gostar, porque eu gosto muito dos filmes. Então, eu espero que os livros sejam muito bons também. O quarto desafio é um livro que tem vários elogios, mas que você tem as suas suspeitas. Pra esse, eu escolhi Todas as Suas Imperfeições, da Colin Hoover. Eu gosto muito dessa autora. Deixa eu mudar aqui, pra ficar mais fácil pra vocês verem. A trilogia de métrica, assim, é uma das minhas trilogias preferidas da vida. Eu gostei demais. Então, eu tô com uma certa expectativa pra esse livro. Mas, lendo ele, assim, né, a sinopse, não é uma coisa que é tão o meu estilo mais, sabe? Então, eu tô meio assim, será que eu vou gostar? Será que eu não vou? Eu fico com medo de me decepcionar com a autora, porque eu gostei tanto de métrica, sabe? Mas, eu acho que vai dar tudo certo. Ele também poderia ter sido o livro escolhido pra um livro com uma capa predominantemente branca ou preta, né? Mas, eu escolhi ter livros diferentes, porque só cinco livros eu acho que vai dar certo. E o último desafio, enfim, é um livro com média de, no mínimo, quatro estrelas no Scooby ou no Goodreads. Pra esse, eu escolhi reler O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu escolhi esse livro porque eu finalmente consegui comprar os dois últimos da série, né? Que é o Mapa dos Dias e a Convenção das Aves, que eu ainda não li. Gente, essa trilogia de O Orfanato da Senhorita Peregrine é, tipo assim, uma das minhas preferidas da vida também. Tipo assim, eu fiquei maravilhada quando eu li, sabe? Eu adorei demais. Então, eu vou reler pra finalmente conseguir ler os dois últimos, né, da série. Tô muito ansiosa. Então, gente, essa foi a minha TBR e agora a gente vai assistir ao trailer da minissérie que vai rolar. Ok, estão preparados? Então, bora. A sociedade teve seu início há muitos anos atrás. Eu não fiz nada além do meu trabalho. Tem outras dezenas de pessoas nessa sociedade que não são, assim, tão confiáveis, né? Cada dia que passava, as olheiras de Paul ficavam mais prudas. Foi horrível. Os livros raros, incêndios, talvez, será que não estão interligados? Mas o que me espantou naquela noite foi ver que o Eduardo tinha sido convidado. Ele não devia estar ali. Se eu pudesse escolher uma pessoa pra morrer aquela noite... Eu faço o que eu posso. Ele evita. Então, eu não matei o Pooh. Eu não matei o Pooh. Eu juro que eu não matei o Pooh. Eu não matei o Pooh. Eu juro que eu não matei o Pooh. 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 Esse ano. E eu acho que vai ser super legal. Inclusive, gente, eu também tenho um canal no Twitch, tá? Se você quiser me seguir por lá. Eu desenho, jogo alguns joguinhos, assim, e pretendo começar a ler junto com vocês também. Então, ia ser muito legal se vocês pudessem me acompanhar por lá também. Eu vou ficando por aqui, gente. Mas a gente se vê num próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me falei quais serão as suas leituras pra essa maratona de inverno. Ai, se você tá animado que nem eu depois de ter visto esse trailer. Adoro suspense. E a gente se vê, então, no próximo, gente. Um beijo e tchau!